Camaru Usman vs. Jorge Masvidal é sem dúvida nenhuma uma das lutas mais interessantes que o UFC pode casar nesse exato momento. Valendo o cinturão interino da categoria até 77kg, a gente tem um wrestler muito forte fisicamente, com punch, pegada nas mãos, que está evoluindo em pé. Tem um jogo de solo também muito justo contra um baita striker, um cara que nocauteou em sequência, Donald Cerrone, Darren Till, Ben Askren e Nate Diaz. E também está no seu auge. Extremamente experiente, frio, mais técnico e mais dinâmico em pé, chuta muito bem também, defende quedas com razoável competência e etc. E tem também o timing perfeito. O Usman acaba de fraturar o Maxillard, um dos caras mais odiados da história do Ultimate, num dos maiores pay-per-views de 2019. E o querido Jorge Masvidal, recorde histórico de nocaute mais rápido do Ultimate contra o Ben Askren e depois debulhou o super popular Nate Diaz. Então aí faz o trenzinho da notoriedade. Nate Diaz ficou mundialmente famoso depois de finalizar o vilão Conor McGregor e emprestou a sua popularidade também um pouco para o Masvidal. O único entrave para o casamento imediato de Usman vs. Masvidal é a vontade de Conor McGregor, caso ele quisesse disputar o cinturão até 77kg ou fazer a super luta divertida aí pelo cinturão BMF com o Masvidal. Mas pelo jeito o irlandês vai esperar o resultado de Habib Nurmagomedov vs. Tony Ferguson ou até, acreditem se quiser, o que está rolando agora nos bastidores, a trilogia com o Nate Diaz. Então, caminho aberto para Usman vs. Masvidal. De toda forma, esse duelo já nasce com uma química, com carisma, sendo um dos favoritos dos fãs para 2020. Então, já que está tudo dando certo, tudo favorável, a pergunta que eu faço para vocês é, para que forçar uma barra e criar um teatrinho bobo? A convite da ESPN americana, Usman e Masvidal estavam no centro de transmissões da emissora para o Super Bowl, a final da NFL, do futebol americano. E aproveitando o fato de terem 17 mil câmeras apontadas para ele, deram início a um sparring verbal. Usman tirou o seu chapéuzinho, que às vezes faz ele parecer o Toninho do Diabo, botou o peito para fora, foi para cima. Masvidal o xingou de tudo quanto é nome, disse que só não o nocautearia, porque ele está com uma espécie de gesso na mão e teve direito até arminha com a mão, numa ameaça de morte. Uma cena meio triste, digna de filme B, Usman repetindo mil vezes a frase, faça alguma coisa. E dois caras que são lutadores de fato, mas não tem o menor cacuete para a encenação. O ódio entre eles ali está claro que não é autêntico. É estritamente fabricado para todas aquelas câmeras captarem e falarem deles. Masvidal, inclusive, tinha o seu empresário do lado, soprando coisas no seu ouvido. Não são dois caras com o dom da oratória, são dois caras com o dom da violência. Por exemplo, Magidal quando entregou três pedaços e uma soda para o pobre do Leon Edwards em Londres, aquilo foi uma cena real. Rolou até uma cordialidade entre Dias e Magidal, até porque não cabia outra coisa ali, os caras se respeitavam e foi o evento mais vendido do ano passado. E a impressão que eu tenho, ou pelo menos que eu tinha, é que o público capta diferença entre as situações, esse tipo de sutileza. Para mim o casamento é tão bom que uma ceninha tosca como aquela até desprestigia o produto. E só para deixar aqui cristalino, claro, para quem não acompanha o canal há muito tempo, eu não sou contra trash talk, provocações, todo jogo extra octógono. Eu entendo que faz parte do jogo do entretenimento. Eu só reforço que precisa haver um raciocínio, um trabalho, carisma, fazer sentido, para não tornar algo constrangedor. Nesse esporte tem muita gente tentando seguir uma fórmula de bolo do Conan McGregor e no final das contas fica parecendo um bobalhão. Esse é um dos motivos pelos quais o McGregor talvez faça tanto sucesso. Ele é um cara caótico de fato, né? Parece que o verdadeiro ele sai nos momentos de pior pressão. A situação dele é inversa. Ele fazendo o bom moço contra o Donald Cerrone que parece algo manufaturado, montado por relações públicas. E foi aí que eu lancei lá no Instagram do Seixo Round um vídeo com o confronto e perguntei para o pessoal o que eles acham daquilo. E para mim, a surpresa, muita gente gostou, se animou com a cena, disse que se importa mais com a luta a partir dela. Então, meus amigos, eu entrego as minhas armas. Parece que aqui eu sou minoria porque eu achei a cena tosquíssima. E de fato, parece que não existe má publicidade. Falem mal, mas falem de mim. Gerou mais manchetes. Estamos falando mais dessa luta. E acabo por reforçar o que dizia Jorge Sampierre, ex-campeão dessa mesma categoria. Abre aspas. As pessoas gostam de ver lutas quando há emoção, sentimento e se importam com os lutadores. Ele disse isso pouco antes de enfrentar Nick Dias. Foi o maior PPV da sua carreira, exatamente contra o seu maior rival. Um cara que tirava dele os seus instintos mais primitivos. Mas, de novo, na química, Dias e Jorge Sampierre era uma coisa que, pelo menos, parecia ao público ser real, legítimo. Mas, enfim, depois de tudo isso, parece só uma questão de tempo até anunciarem Usman vs. Masvidal. O pesadelo nigeriano vai ser favorito, né? Até pelo jogo de rushing, pela diferença de força física, a gente viu como o Demi Amaya conseguiu botar o Masvidal pra baixo, travá-lo e neutralizá-lo no chão. Então, na teoria, o Usman pode fazer a exata mesma coisa. Talvez 60 a 40 para o campeão. Mas, de toda forma, lutaço. Masvidal tem sua chance, pode nocautear. E essa aqui, pelo jeito, vai vender bem. E, como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre esse confronto? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre Daniel Cormier que reverenciou o John Jones. Vocês conferem clicando aqui no link do lado. Fechado? Muito obrigado pela audiência de sempre. Um grande abraço e até a próxima.